Na Ucrânia, as forças russas estão a endurecer a ofensiva na zona de Kremina, perto de Krupiansk, no leste do país. A informação foi avançada pelo governador ucraniano da região de Luhansk. Mais a norte, em direção à cidade de Svatov, as posições ucranianas estão mais estáveis. De acordo com o governador, o exército ucraniano está a destruir equipamento russo. Os soldados só pensam no fim da guerra. Em Krupiansk, a população vive dificuldades. A escassos metros da linha da frente, os vizinhos da localidade de Zelene recebem ajuda humanitária entre ruídos de bombardeamentos vindos da frente russa. Amém. Amém.